Música Bom dia, gente! Tô... Ainda tô meio gripada Mas... Mas é domingo, né? Eu... A moça... Eu chamei uma moça pra limpar aqui em casa Pra me ajudar Aí... Ela falou pra ir buscar ela bem cedo Seis horas, né? Daí eu tô indo lá Agora são seis... Não, ela falou que eu saio umas seis horas daqui, né? Daí eu tô indo lá Vou buscar ela Hoje a filha da barra vai vir pra cá A tia do rocambole, que vocês conhecem, sabe? E... Daí a gente vai fazer um churrasquinho também e tal Então, daí a gente vai fazer um churrasquinho É... Ela vai perver a barra Daí eu vou mostrando pra vocês O pai já acordou, né? Tá curioso? Olha isso aqui E agora eu... Acho que eu sei de quem que é A Miyuki voltou do Nihon E mandou Comprou pra gente essas coisas Será? É... Mas quem que trouxe? O pai Porque o pai passou lá Porque eu mandei ele levar a ração que eu tinha comprado Que eu peço sempre Aí levou lá Daí a minha tava lá e já mandou pra cá Que ela voltou do Nihon Minha priva foi fazer um intercâmbio de um ano, né? Hum... Pra estudar lá, né? Hum... Aí ela trouxe o Miyagi Eu tava olhando essas coisas e falei Mas que coisa diferente que é isso Vamos ver, Bá Hum... Senta aí Vamos ver o que que é Falar bom dia pro pessoal, Bá Bom dia Não, mas é umas coisas bem diferentes Nossa, com muita coisa Não, olha isso aqui Comprou... Bá, Tia Eu não sei Blusa? Uai, comprou... Trouxe uma blusa que tem um ventilador aqui nas costas Não tem de nada Ah, não Nem sei, uai Eu falei, será que é isso mesmo, gente? Que que é isso? É carroça? Não, é camiseta também Será que é? A Bá te alzar, é? Eu não É sim Nem sei Vou perguntar pra ela depois Ó Chocolate Com pistache Hum... Ah, esse tem em casa Tem em Vaputofo O que que é isso aqui? Por isso aqui Olha que é carregador isso aqui, gente Mas só pode ser ela, né? Que mandou essas coisas Ó, é fio Fio do carregador Hum... Esse aí é... Kit Kat Hum... É isso Hum... Bem diferente Vou perguntar pra ela depois Olha lá, Bacchan Se Bacchan é calorento? O que que tá escrito? Quão? Fran Unito Fran... Fran... Unito É Não sei Bacchan vai dar uma deitadinha enquanto nós faz faxina? Hum É? Eu deito Mas se quiser, assiste Dorama lá Não, não Vai demorar pra lavar Não, não É? Então vai no banheiro Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Um baguncinho, ó. Vamos lá na mesa. Vamos lavar. Aqui também tirei todas as tranqueiras e agora vamos varrer, passar pano, que aqui é ruim de lavar. Ainda falta aqui. A zona, né, bá? Tá só supervisionando? Ó, quem chegou. A Carina quer aparecer, porque você quer ficar famosa. É, a tia Kiko, a tia Marico, a... Olha lá, eu acho que ele vai aparecer. Nossa, quanto presente, hein, bá? Chocolate. 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 E esse daqui eu não sei quem que deu. É o Rio, lembra gente? Neto da barra. Como é que ela vai catar? Tá sem o braço. Depois eu vou... Ó a bengala que a tia trouxe. Nossa, bá, isso daí não pode deixar encostado, né? Tia, tem que falar que foi bem caro pra ela ficar com dó de deixar. Tá vendo? Eu financei em dez vezes. Nós já trouxe paria. Experimenta aí, bá. O quê? Esse é igual o da Satosan. Agora não tem mais briga. As duas têm. Ah, esse é igual, será? Não, o da Satosan é preto. Não. Verdade. É. Trouxe gyoza, coxinha. Não. Goiado? Arigato, né? Agradeço. Não, mas tem que mostrar. Cadê? Tá lindo. Ó a tia trouxe salmão. Tá bom. Agora até deu a levantada no astral aqui. Vai lá ver o salmão, vai lá. Anda lá pra ver se tá bom essa bengala aí. Eu acho que tá alto, né? Não, tá bom. Eu acho que sim. Porque você tem que fazer assim, né? Ou não? Tem que apoiar mais, né? Acho que tem que baixar um pouco, né? Será? Baixa um pouco aí. Consegue baixar mais? Não, mas bate. Eu acho que aperta aqui, né? Aí, acho que agora tá bom. Não é? Não é? Não. Ai, 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 ai. Ai, que beijo, hein? Mas, que coisa, né? Ok. Olha, bengala de aço inox, inenferrujável. Não sei se existe essa palavra. Ó, tá até com a etiqueta. Nossa, eu achei que tinha um monte aqui. Mas tem um monte aqui. Olha aqui a tia que ela trouxe. Tia. Hum? Olha aqui, ó. Não, não. Tem mosquitinho aqui, né? Ó. Aqui aí. Viu? Suspense acabou. Ô, Fônica. Ô, Fônica. Não vai postar esse negócio? Vou sim, vou sim. Pessoal já te viu, Tia, pelas ligações. Não precisa ser dona não, né? Só ele. Você chama de dona? Não. Oi, Gaia. Quer o prevedor de cabelo? Tá calor? Não, não. Não, não. Tá. Ó, como é que você fez na mão? Nossa, depois de 500 anos você percebeu? A Karina é namorada do Rio, senão ninguém vai entender nada. O Rio tá testando. Não, pra você não vai dar, porque tá muito baixo. Deixa eu ver. Vou lá pra ela ver. Quer abrir? Vamos ver, Bá. Oxa. Nossa! Esse aqui é chocolate, então... Ah, não dá pra abrir só. Oxa. Você abre? Ah, a Karina abre. A Karina abre. Esse é de quem? Esse eu não sei. Que chique. Não sei quem é. Esse eu não sei. Esse eu não sei. Será que é da... Nossa, peraí. Não tá colado? Tá colado, olha lá. Onde o Bá que tá colado? Aí. Olha. Tadã. Que coelho. Nossa. Eu nunca tinha visto essa de caixa. De caixa? Assim, ó. Você fala? Hum... Nossa. Tá bom. Vai comer tudo depois, antes de dormir, né, Bá? É. Olha, Bá, esse aqui é da Karina, né? É. É. Olha, a Karina aqui deu. Carina tá. Tá louco, Bá, ó. Até brilha. Nossa senhora. Coisa que eu nunca tinha visto, né? É. Acho que... Esse aqui também, né? Acho que... É, um é da minha mãe. É só a mãe que comprou. É. É. Pijama é da... É das minhas filhas da tia. Olha! Tadã! Nossa, Bá! Agora o Bátia dá pra variar bastante, ó. Nossa senhora. É do Bátia mesmo? Brusa. Olha! Ah, legal! Olha a brusa, amor. Olha! Não, 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 não. Esse aqui foi pra tia. É. Agora tem que usar roupa leve. Ah, é? É, ué, tia. Ah, muito boa. Mas esse é GG, tá? Agora. Mas acho que é menor do que essas daí. Não sei. É? É, né? Ah, então tá bom. Olha só, Bá! Quantas? Nossa, quantas? É, porque vai ficar 45 dias assim, né? Não, não. Acho que o senhor vai ficar 21 dias. Não, não. Vai ficar com roupa assim. Ah, é? Vai usar roupa com roupa. E esse? E esse? E esse? Nossa, Bá! É pijama, olha. Ó! Olha que bonitinho, ó. Esse é bonitinho, né? Hum! Ah, dá dó, deu dar dó. Não, já vou tirar a etiqueta, ó. Olha lá! Puxa! Puxa! Já dá pra usar, já. Puxa! Não tem dó, não, de usar. É, tá. Vai guardar pra quem? Daí, se eu morrer, não quer, as outras pessoas não querem usar coisa usada, né? Ah, daí que quer usar. Vai falar, nossa, esse daqui bachá que usou, eu vou usar. Ah! Nossa, esse aqui é bom, né? Hum! Nossa, tem um monte de bachá. Ué! Puxa! Ué! Puxa! 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 Ah não, esse daqui... É vestido? Ah não! Puxa! 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 Ah! Dá pra abrir, né? Dá pra abrir! Cometinho! Ixi, eu não... mas como é que fica bom ou será que tem que andar ventilando porque não pode encostar olha lá, é mesmo, dá um turbo aí, anda mais rápido olha, vocês iam vir hoje até deixou eu lavar o cabelo ontem e esse aqui é pra trocar? então, esse daí tem as entradas aqui já será que foi ela? eu acho que foi, gente será que foi você, Milton? será que foi você, Milton? vai, vamos fritar também foi louco, tia? é bastante comida então, faz o gyoza nem jantou ontem nossa, nem sei que eu morri mas estou com fome também nossa no fim ela trouxe a camboa tem que abrir vamos ver famoso racambole da tia sustento ó, tá quentinho fez hoje? tá mole que bonito coca mole quer, bá? antes da antes da o almoço? oi oi pode deixar depois da almoço vai demorar o almoço, bá melhor comer coca mole tá mole tá bom? tá olha, o tio vai fazer karagê 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 tonkatsu isso olha o almoço preciso colocar o negócio aí embaixo o almoço o almoço o almoço não gostar eu vou pegar o almoço o almoço é que você fica a carne você não pegou nem a água e você, garagê? você é tão boazinha, né? olha o restinho de sashimi a garagê nem quer esnobou a garagê só come caviar ai cheia hein, Rati karagê nossa senhora ai não vai oi, não tem mais nada não é caragê não, é não, não tá saudável não, tá mó bom tia temperou com o que? tem que nem temperar não, ela fala assim mas cheio dos segredinhos não, é só alho, agenomoto, sal e pimenta e o alho ah, o tio ó a Karina só trabalhando olha Kiko como a gente bota a Karina pra trabalhar ela fala assim ai, nunca mais vai lá nunca mais vai vir aqui, né? e o Riu, ó só de mão abanando, tá? olha ele aí não, não vamos lá Mônica não, não vamos lá que eu não lembro o caminho não, mas é melhor esperar mesmo tá tá tô ficou fácil minha fieta saiu o edredom da Gaia e o mofo do Titico mofo? mofo? mofo é cobertor mofo? mofo é cobertor ah, nossa ai, meu Mônica, o que você fez? tá gravado não é a Mônica aconteceu uma tragédia deixa assim meu pai pendurando de trás nossa é que você puxou Mônica Mônica, o que que você gente, vocês viram, né? como é que era quando a gente era pequeno o Riu fazia isso comigo ele fazia as coisas e falava que era eu agora eu tenho provas muitas provas tem que distribuir melhor, né? já um pra cá é que você é que você puxou pra baixo o Riu quer ver as fotos dele mas ele até que é recente é? recente olha olha a sua mãe também olha a barra, gente olha esse óculos olha os netos da barra e eu tô aqui, ó essa aqui tá com a mão no olho nossa cara, o que que é essa pessoa aqui? não sei, viu? esse é o seu primo que casou, não é? é o Akio ó, naquela época já não, né? não, não é o Akio olha eu aqui eu e o Riu ó o Riu ele todo rebeldezinho mostrando o dedo no meio é assim que você onde? aqui sempre, sempre rebelde meu Deus, eu não lembro dessa foto nossa, não lembro dessa foto ai, é o Riu também, né? olha lá ó o Riu a barra e eu olha nossa é desse pijão que eu falei pra você que brilhava do tigur que tigre nossa, o Riu era só tigur que tigre ele vinha com o ternizinho dele assim a calça pescador dele cheia de bolso era assim que ele se vestia pequenininho assim ó a Mônica pois é, a da minha formatura da oitava série nossa, é mesmo você foi? não é mesmo é mesmo nossa, quem que é essa pessoa? nossa, eu não sei também olha o tigre olha o tigre já começou a espirrar olha o tigre olha o tigre olha isso meu tio é cozinheiro meu tio é tão bravo é o cara é o cara fazia que soba ó, tem guioza da Karina coxinha da Karina macia de batata da mãe da Karina tamo bem de parentes ó, o Riu e meu pai tão consertando o varal agora o varal que já arrebentou as quatro vezes é preciso de vários ajustes até ficar bom tá fortalecendo o segundo já? acho que esse daqui é o que não arrebentou ainda né? ia arrebentar ia? é, tem que descascar ah, por isso que tá escapando ó, os ganchos tá sendo silêncio agora vamos não morde a novela preferida da Baixa daí, ó que tá no cunicará tam, tam que negócio? ah, antialerja tá seco tá bom tá sequinho tá bom ó, as goiaba que a Karina trouxe as verdes mais embaixo né? é é, ganhou um monte de coisa tem que chá do saco né? suco suquinho é dá até dó de fazer suco minha cor toda dá o ano inteiro, é? dá o ano inteiro ó, tem pé de lixia aqui não tem que pecar mais? tem que pegar lá mas tem? tem tem que pecar ah, é? nossa mas não sei se vai cair ali, já vai nossa, não sei tem que ver lá na gravida tá enchendo mais ele gosta de fazer buraco tem bastante coisa como é que faz essa salada, Tia? de wasabi? ah, é wasabi wasabi em pó ah, é? ah, você tá gravando é ó agora já tá na bocada tia falou que é wasabi açúcar e sal açúcar e sal quem eu trouxe? minha tia vai pegar ó, que lindo tá dando flor só que ele dura pouco, né? ó, já faz uns dias que tá assim ele dura pouco como é que chama em português, você sabe? ah, não sei Ayame queimou, né? as pontas vamos lá? vamos na estufa a tia vai tirar uma foto do Ayame vamos dona, como é que é o nome da sua mãe? Keiko olha em Keiko vou te mandar uma muda de Shisoo vou buscar lá ó, um momento tia da tia aqui, olha que bonito tá com o que? tá bem grande tá, veio pequenininho corta aqui tem que botar mais terra será que essa terra é boa? sim vamos botar substrato depois, né? é, dá uma cortada aí pra ela crescer pra baixo tem que fazer um buraco depois a gente coloca mais lá é, bota o substrato tá bom ótimo nossa, que da hora tem que vingar, hein? se não, aí tem mais aqui disse que depois ele dá semente, né? e aí vai nascendo mais puxa, puxa pra lá, Rio hoje fez calor é que tá tendo missa? olha, tô ouvindo barulho tô ouvindo música que é pra não abusar ah, é, que faz feijão uma panela de pressão aí é um chazinho de noite é, é é, os ó, depois o pessoal foi embora nós já tá jantando já né? né? fala pro pessoal que chegou a hora tem que jantar, né? já aprendi com a barra tomei banho agora é a vez da barra tchau, tchau tchau tchau, tchau ó, caiu o botão ó, caiu o botão, né? hã? nega não, já foi já desligou aí tá ó, tá de parzinho de vaso da Satossá ó tá parzinho de vaso da Satossá parzinho de vaso com a Satossá parzinho? parzinho mesmo a bengala tá no banho de chuveiro bora esquentando nem enxerga ó, a camiseta que a tia come deu quente, né? hã? hoje tá calor, né? acho que não não? não vai deitar já? hã? então vai banho tomado camiseta nova do cujo dó amanhã não precisa ter despertador, né? hã? ó, a bengala nova tada tada aí ó, tudo limpinho hoje, hein? aí segura o braço aí 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 boa aí tá doendo menos hoje? tá, né? eu ia sumir hoje vai dormir bem, né? hã? pensou? conversou bastante com a Satossá? hã? olha, gente acho que ainda não acho que não não mas olha que lindas flores que minha tia trouxe ó essa daqui é o pior nunca tinha visto laranjinha mas já viu a laranja? laranja? eu comi, né? comeu a laranja eu falei você viu a flor laranja? hã? 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 quereira né? que curro hã? uxa cheio de botãozinho ainda hã? tem que colocar vaso aí água, né? amanhã eu abro é a gente já tá na fartura hoje esqueci de colocar em nariz uxi rocambole só comeu goiaba e bolo de milho e bolo de milho oi? 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 oi?